E aí, gente, tudo bem? É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, que é o feminismo e que é visto de forma ainda estereotipada por muita gente ou tratado com diferença, o que é um absurdo no país como o Brasil, que de acordo com a ONU é o quinto em número de feminicídios. E de acordo com o mapa da violência em 2015, teve aumento de 54% no número de mortes de mulheres negras assassinados de 2003 para 2013. Então, por isso, eu trouxe aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto a Bárbara Karine, ela que é professora da Universidade Federal da Bahia e também integrante do coletivo Dandara, que é um grupo de estudos de raça, classe, gênero e sexualidade. É isso mesmo? Isso, isso. Pronto, bem-vinda, Bárbara. Obrigada, gente. Obrigada. Então, eu citei aqui alguns números que são muito preocupantes em relação à vida da mulher. E aí, vamos começar esse baixo papo perguntando o que é que o feminismo tem a ver com tudo isso, com esses dados que eu apresentei, ou seja, por que o feminismo é importante. Assim como todas as lutas, né, que, de ponto de vista histórico, as classes, menos favorecidas, travaram ao longo dos tempos, a luta da mulher, ela é uma luta que é fundamentalmente encabeçada por bandeiras feministas. Tudo que nós conquistamos ao longo desses tempos, que foram coisas significativas, mas não suficientes para, por exemplo, exterminar o feminicídio, nós conquistamos através do suor, do sangue, das lágrimas, das muitas mulheres que lutaram ferrenhamente ao longo desses anos. Então, nada nos é concedido. Se tem alguém capaz de lutar contra o feminicídio nos dias de hoje, não é o Estado. São as mulheres do âmbito organizado que são capazes de fazer isso. Então, por isso que o feminismo, ele é extremamente importante. Aquelas histórias de direitos, eles estão garantidos em tese, né, mas a gente precisa lutar por eles, defenderam. Exatamente. Principalmente nós que somos negras, né, nós compreendemos que esses direitos, eles são constantemente arrancados. Nada nos foi dado. Então, por isso que nós precisamos pensar o feminismo, não de modo pejorativo, como sendo uma luta de sexos. Não é bem essa a questão. É uma luta por direitos. As mulheres negras, brancas, indígenas, têm determinadas diferenças, né? Até por questões históricas e trajetórias de cada um desses grupos. E no que diz respeito ao feminismo negro, quais são as bandeiras, quais são os avanços que a gente pode perceber nesse tempo? No âmbito coletivo, é algo que as mulheres, elas têm pautas comuns, como a ampliação de direitos no âmbito da igualdade, empregatícia, por exemplo, né? Nós não recebemos os mesmos salários, nós não estamos nos mesmos postos, nós não somos hegemônicas na sociedade. E isso é algo que nos muda. Só que quando nós falamos de mulheres negras, a questão é ainda pior. Porque nós sabemos que há uma extratificação social pautada numa questão étnica. E se o negro está na base da sociedade, quem está aí, realmente, na base da cadeia militar é a mulher negra, que sofre por ser negra, que sofre por ser mulher. Então, nós temos diversas pautas, como, por exemplo, a legalização do aborto, que é uma questão extremamente dicotomizada, né? As pessoas, elas discutem muito no âmbito moral a questão da legalização do aborto, que é diferente de ser contra ou a favor do aborto. É discutir algo que já existe. Mulheres já abortam. A diferença é que mulheres negras morrem nesse processo. Porque elas abortam em clínicas clandestinas, elas não têm nenhum amparo social para isso, nenhum amparo de saúde. Então, elas acabam se tornando ainda mais estatística de uma política nacional, que é uma política genocida da população negra. A não legalização do aborto é uma das facetas do genocídio da população negra no Brasil. E isso decorre de uma outra pauta, na minha concepção, que é uma pauta anti-sexualização dos corpos negros. Nós sabemos que a maior violência sexual foi exercida aqui no Brasil, no período escravagista, tanto com mulheres africanas quanto com mulheres negras brasileiras. Nós hoje temos um país extremamente mestiço e muitas pessoas pensam que é em torno da questão da eugenia, da busca de uma limpeza étnica. Mas está para além disso. Mulheres foram violentadas. Porque a lógica da sexualização está presente desde aquele tempo até os dias de hoje. E uma sexualização no sentido de que mulher negra serve apenas para isso. Por isso que tantas mulheres negras, elas são abandonadas. A agressividade da mulher negra é muito forte, né? Então, assim, o aborto já é legalizado no Brasil, porque homens abortam filhos pretos todos os dias. E isso desde que as meninas são muito jovens, né? E elas não têm condições de subsistência própria, ainda mais condições de subsidiar a vida de um outro ser. Então, isso acaba gerando um problema social. Em torno da sexualização, surgem vários outros problemas. Como a falta de emprego da mulher. A gente está aí falando de reformas trabalhistas, reformas da Previdência. A mulher negra não se encaixa nisso. Porque ela trabalha, né? E mesmo sem regulamentação, desde muito cedo. Só recentemente foi sendo regulamentado o trabalho no mês. Por exemplo, né? Na maioria mulher negra, né? Exatamente. E não profissão. Não profissão, né? Trabalham até a morte. Algumas aposentam, aposentam, mas é uma aposentadoria de miséria para garantir a subsistência de tantos filhos, né? E aí uma outra questão também, a legalização das donas. E aí um outro mais evadiado da maconha. Falando em filhos de mulheres negras, é impossível de não tocar no assunto do genocídio desses jovens. Um negro no Brasil é assassinado a cada 12 minutos. Tudo isso ocorre em torno de um discurso da guerra às drogas que efetivamente não combate aqueles que fomentam o tráfico de drogas no Brasil. O direito brasileiro é um direito, é uma política de encarceramento de preto. Então a gente precisa pautar essas questões para além do campo da moralidade. A gente precisa discutir essas questões como questões inerentes à nossa pauta do feminismo. Parece que é algo apenas colocado no âmbito do racismo. Mas nós, enquanto mulheres negras, precisamos pensar nessas questões. A partir do que você falou, a gente passaria também, que são assuntos que dizem respeito a toda a sociedade. Então não dá para achar que é uma discussão segmentada, que você não tem nada a ver com isso. Porque todos nós temos muito a ver com isso. Todos nós estamos implicados nessas questões que o Bárbara colocou aqui. E aí, como esse assunto eu sei que rinde muito, a gente precisa terminar essa disciplina. Eu gostaria de falar sobre esse tipo de emprego, que a gente não tem as melhores possibilidades, educação, mas enfim. Isso aí é a pauta para outros livros. Vamos deixar para outros livros. Mas aí até para deixar uma sementinha plantada, eu quero pedir uma indicação de livro para quem está assistindo a gente, que tem o canal VRA, para quem assiste, que você indique um livro para a gente continuar pensando sobre isso. Eu vou indicar um livro, que é o da Angela Davis, que coaduna muito com a perspectiva social que eu trago, que é uma perspectiva que articula a negritude e classismo. Tem também as literaturas de cordel, da Jardim de Arras, que são cordéis, que tratam de diversas mulheres negras. Ela tem 20 cordéis, um para cada mulher negra. O que ajudou, do mundo de vista histórico, a constituição da sociedade brasileira. Tá aí, boa dica. Obrigada, papai. Obrigada a vocês pelo convite. E é isso, estamos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.